Alô galerinha, trazendo mais um vídeo pra vocês aqui pelo YouTube, trazendo o segundo episódio da Fazenda Paraná Mostrando pra vocês aí, vamos mostrar o segundo episódio trazendo de Arado Baldã Fazendo o preparo de solo, o segundo episódio do preparo de solo Vamos mandar um abraço pra quem quer, vamos mandar um abraço, comentar o vídeo de ontem, 6 likes hein Bora, 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 o rumo de 300 seguidores, bora, 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 300 inscritos, 300 inscritos Vamos mandar um abraço pro MN Gamer, Guerra Invertivo, vou deixar aí, vou deixar o card dele aqui embaixo O card aqui embaixo aqui do YouTube, de parceiro e também o DL Gamer, muito obrigado por DL Gamer E muito obrigado pelos 6 likes nesse vídeo de ontem, no primeiro episódio da Fazenda Paraná Hoje tô trazendo o último episódio aí da Areia no Campo, trazendo o preparo de solo, né Preparo de solo aí, ó, tá dando preparo de solo Preparo de solo pra vocês aí, ó Beleza, gurizada? Se gostou, comenta aí embaixo aí Se eles quiserem que eu mande um salve pra vocês Fala Diego, manda um salve pra mim pelo vídeo aí, no segundo vídeo, no terceiro, no quarto, no quinto E manda um salve pra mim, manda sim Muito obrigado a todos, quem vai ver esse vídeo, eu vou dar uma boa noite, um bom dia, boa tarde, não sei que horas Vocês vão ver esse vídeo e bora pro vídeo, né E pare de relação, menino Pare de relação e bora pro vídeo Bora pro vídeo aqui, né, mas não é inscrito, se inscreve, hein, ó, não esquece de apertar o sininho das notificações e pegada Não esquece de apertar o sininho das notificações e pra não perder nenhum vídeo que acontece aqui na live do Diagão, beleza? Muito obrigado a todos, fui, não fui, não, fico pro vídeo aí, pelado, beleza? Deixa eu tirar uma coisa aqui Amanhã, o seu dia que não somou Bora que bora E se inscreve, rumo a 300 inscritos, rumo a 300, ó, 300 inscritos, hein, bora, bora Tô com até oito Tô com até oito, onde, o vídeo de onde, tô com até oito de novo, hein, pô, lá, com até oito Topzera Não esquece de dar like, bora Aquele likezão é amoroso, pode ajudar o vídeo de Diagão aqui, hein, bora que bora, hein, chama, 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 chama no, chama no like, chama no inscrito, hein, rumo a 300 inscritos, hein, pílado Aquele like, chama, 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 chama Amém. Amém. . Daqui a pouco eu vou publicando o vídeo, hein. Aprocule aqui a pouquinho, tá saindo o vídeo, hein. Bora que bora. Chama. as crianças apertar o sininho para não perder nenhuma lá eu não vi de empresário a gente não que carlos de apoio de vocês ainda não apoio tanto de vocês quais uns um mês sim fala com um ano né fazendo um ano e sem fazer vídeo vendo os vídeos lá do outro que eu fazia dezessete do que faz um ano que não faz o vídeo que vocês que precisam boa bola fortalecendo com duzentos e poucos pessoas eu arrumo a 300 que dormem para uma 300 de dólar mora que bora em uma que chama mora que bora chama que chama negociar um lugar de baldan aqui e outra do teu oito essa fazenda pariana você acha essa fazenda pariana essa você acha vou explicar você de vai em lost game sei lá na fase é o gm vai no seu implemento não sei o que lá e digite no google dizendo gente no google fazenda pariana já cai para na map escrito para na map para na map vai cair lá no ano lá na página do lost game do nosso amigo juliano beleza logo deixando o card ele também aqui do juliano faz um mapa top em tá fazendo que é top cara do céu os cuscuz e ela só para trazer vídeo para vocês mapa top lá que eu faço live lá no facebook brasil sul instância guerreira imagens mas é mais um mas umas mapas como que eu mexo lá com live agora com o vídeo sou esse que sabe o velho que seguir de fazer episódio bem bonito bem top bem bonito bem top trazer para vocês o vídeo do paranasão em uma com parana não logo não vamos criar vaca também vamos criar cavalinho com craus cavalo e também em breve o andar cavalo também pesado e vão mostrar mas o vídeo tópica para nós ó seguiu como a 300 que escrito em uma 300 com 100 de se Deus quiser uma coisa até mil inscritos aqui em chapu o nome de nosso Deus primeiro lugar aqui é tempo a deus tudo em tempo o bote bora chama que chama brisada quem gostou dá o like se inscreve e aperte mim para receber toda a situação que acontece aqui na página muito obrigado a todos tá não esquecem aqui like são amoroso para nós se gostar se gostou compartilhe com seus amigos compartilha aí ó esse vídeo aí ó beleza pesada só uma live mas tem um vídeo só só um vídeo de semana sobre som de semana porque eu faço live não dá tempo cara não dá tempo fazer dois dois vídeo ao dia só um vídeo no dia só beleza muito obrigado a todos que compartilhem quem chegou a teu like 6 like lá em bora que bora em uma com 20 like em e agora eu vou falar que nem vou acabar os 20 menino e os os passarinhos combina a sementeira e e aí e e e Muito obrigado a todos, muito obrigado, vamos acabar o vídeo agora, para não ficar muito grande, se eu não tem editor de vídeo, se eu tivesse editor, ia fazer um vídeo longo, editando com parte, em parte, em parte, e trazendo o editor, muito obrigado a todos, pessoal, vou repetir, quem vai ver esse vídeo, vou dar uma boa noite, boa tarde, bom dia, não sei que eu ajudo ver esse vídeo, e não esquece de apertar aquele sininho do lado do, se inscrever lá, para não perder todas as notificações, e também, aperta no vermelho, e também, inscreve lá, beleza, e dá o like, comenta, vocês querem que eu mando um salve para vocês, mando um salve, comenta embaixo, Diego, manda um salve para mim no próximo vídeo, mando sim, beleza, estamos aí juntos, até o próximo vídeo, se Deus permitir, estamos aí de novo, pela graça de Deus, fui!